Olha, quando eu acho que CTX não tem mais como se superar nas promoções, ele vem e arrebenta. Preste atenção, é a promoção do R$ 99,90. Qualquer sapatênis, espir, calça ou camisa R$ 99,90. E aquela variedade impressionante, dá uma olhada no sapatênis. É a qualidade CTX, pode inclusive aproveitar essa promoção através do site que é entregue em todo o Brasil. Variedade nas camisas, camisas lisas, estampadas, slim, aquele caimento bacanérrimo, camisa. R$ 99,90, fio 80, fio 100, qualquer camisa R$ 99,90. Isso valendo para a loja e olha só, calça jeans que veste muito bem, diversas lavagens. Calça jeans? R$ 99,90. Lembrando, qualquer camisa, qualquer jeans, qualquer calça, qualquer sapatênis por apenas? R$ 99,90. E eu quero mostrar mais. Isso é promoção de aventar, entendeu? Dá uma olhada na variedade, qualquer camisa, qualquer calça, qualquer sapatênis por apenas? R$ 99,90. Isso, o STTX aproveita para renovar visual, traz maridão, traz namoradão que vale a pena. Nas duas lojas. Santana e Santo André. E lembrando, a loja virtual. ctx.com.br. Vem pra cá.